Axilas. Elas não são o centro da sua atenção. Mas você as depila, raspa e esfrega. Claro que elas precisam de proteção. Mas isso não é suficiente. O que elas precisam é de algo que cuide delas. Dia após dia. Não importa o que você faça. Chegou o novo Dove antitranspirante para axilas mais bonitas e macias. O nosso antitranspirante mais suave para a pele. ... ... ... ... ... Obrigado.